Pessoal, está confirmado, viu? O Auxílio Brasil do Jair Bolsonaro para o ano que vem é só R$ 405,00. Nada de R$ 600,00. Nós avisamos que era apenas eleitoreiro. E essa denúncia que eu estou fazendo é orçamentária. Hoje, quarta-feira, dia 31, era o último dia para chegar a proposta orçamentária na Câmara de Deputados. Chegou aqui. Hoje nós tivemos, inclusive, sessão na Câmara. Quando nós fomos olhar, está lá, cravado, R$ 405,00. Então, pessoal, sinceramente, toda a denúncia que nós fizemos de que Bolsonaro quer agora, na véspera de eleição, colocar R$ 600,00 e vai tirar depois, está comprovado. Agora, não é apenas a nossa palavra. Agora é real, está na peça orçamentária. Nós vamos colocar no orçamento emendas para capacitar que isso fique em pelo menos R$ 600,00, que é a proposta e o compromisso do presidente Lula.